Aniversário, a gente tem uma arte, Tamar, preparada pela querida Amanda Vieira, falando aí... Nos surpreenda, Amanda. Nos surpreenda. Falando da história do Alisson, um resumo do Alisson como jogador aí do ABC. Ele foi quatro vezes campeão estadual, três vezes artilheiro dessa competição, acessos em 2007, 2021 e 2022, vice-campeão brasileiro da Série C e maior artilheiro da história do estádio Frasqueirão. Então, é... 212 jogos, 96 gols. É praticamente um gol por jogo que o Alisson tem, um gol a cada dois jogos, na verdade, né? Um gol a cada dois, um e meio ali, mais ou menos. Enfim, o Alisson tem uma história gigantesca no ABC, né? Tamar dispensa apresentações e eu digo aqui, sem medo de errar, que é o maior ídolo do ABC no século XXI e talvez aí, top 3 ou top 5 da história do ABC. Talvez não, não tenho a menor dúvida. Top 3, com certeza, top 3 ele tá lá. Junto com o Alberi e mais alguém. Junto com o Alberi e o Danilo, né? Danilo, Marinho e o Chagas. Pronto, tá feito o top 3. Os top aí desse ranking. Olha só, ontem que acompanhou o programa eu disse, difícil, caro de se contratar um matador, um atacante, camisa 9. Digamos assim, muito difícil. Você imagina, gente, qual a dificuldade e o custo de se contratar ou de se construir um ídolo. Difícil. Difícil demais. E se você tem um na sua porta, batendo a sua porta, de bobeira, cara, aí você não pode deixar passar. Acho que o ABC deveria sim renovar com o Alisson, independente dele vá ser titular ou não. Mas eu acho que ele foi, na minha visão, nesta temporada atual, injustiçado. Não, talvez, eu não posso dizer que foi maldade do treinador, mas posso dizer que, pelo estilo de jogo do treinador, ele acabou sendo pouco escalado. Porque era um treinador que gostava de fechar o sistema defensivo do time, inclusive com os jogadores de frente, voltando para serem auxiliares de lateral. Então, isso fica muito difícil de se construir com um atleta de 35 anos, vai fazendo 35 anos hoje, 36 anos hoje, e que tem uma outra formação esportiva, um outro pensamento esportivo. Então, assim, para você ter algum tipo de jogador especial e de melhor nível, você tem que adaptar o seu sistema. Então, ele não fez isso e, por isso, o Alisson, que a gente está vendo aí uma foto, aos 18 anos de idade, comemorando o título eterno 5x2 do ABC. Essa foto aí foi quando ele foi embora do ABC para o Atlético Paranaense, chorando, emocionado. Usava aparelho, né? O Alisson era um garoto ainda, né? Bem magrinho, né? Bem magrinho, fotos aí do arquivo da Tribuna do Norte. Essa foto é do Alex, Régio? É, é do Alex. Essa foto aí é do retorno dele em 2018, né? Do retorno dele, que foi uma festa gigantesca. Todas as imagens que você está dizendo, mostrando, nós estamos mostrando, porque está assistindo no YouTube, elas refletem tudo o que eu disse. Para se fazer isso aí que a gente está vendo em imagens, é muito caro, porque você vai tirar de onde um cara que tem... É intangível, né, Itamar, um sentimento desse. É, e é impossível, você tem que criar de novo, né? Então, assim, vejo, na minha visão, que o ABC deveria, sim, manter o Alisson no seu elenco para o próximo ano. O América renovou com o Souza já, o Pedro, que é aí o ídolo da torcida, digamos assim. Era praticamente uma unanimidade. O que é que você pensa também desse nome do Alisson, por tudo isso que Itamar falou, mas avaliando o aspecto esportivo, né? Já é um cara com 36, é bem verdade que teve dificuldades, né? Os números já não são mais aqueles expressivos que já foram em outros tempos. Não sei o que é que você pensa da renovação do Alisson para o ano que vem. Bom, eu sempre defendo que o dirigente de futebol, quem senta na cadeira e que toma as decisões no futebol, ele precisa ser cada vez mais gestor e cada vez menos torcedor. Mas quando eu defendo isso, muita gente interpreta mal, achando que eu ignoro o sentimento do futebol, quando na verdade não é isso. Eu só não acho que o presidente, o executivo, o diretor, o supervisor, enfim, ele tenha o direito de tomar decisões imbuído de emoções como o torcedor faz na arquibancada ao xingar o juiz, por exemplo. O torcedor vai para o estádio para, vamos lá, eu acho que não ter que pensar tanto nas suas atitudes, ainda que isso não justifique atitudes agressivas. Quando eu digo de agressão, é agressão física, invasão de campo, enfim, eu acho que esse tipo de coisa não. Mas eu acho que o torcedor tem sim o local de fala dele. O dirigente é que me incomoda quando toma algumas decisões com muita emoção. Só que, olhando para o Alisson racionalmente, eu acho que não dá para defender a renovação dele. Porque é um cara que hoje está fazendo uma idade em que é difícil você ter a continuidade da atividade profissional. É um cara que teve uma última temporada muito, muito ruim, muito abaixo. O último jogo deixou a impressão, e eu entendo o torcedor quando olha para o Alisson jogando daquele jeito e lembra dos tempos lá atrás, há 15 anos, quando ele apareceu para o mundo do futebol e que encantou. E eu sei que o torcedor vai ter isso, vai ficar com saudade e está no direito dele. Só que o dirigente, quando olha para a temporada 2024 do Alisson, e quando ele olha para a temporada 2023, e quando ele olha para a temporada 2022, dá para ver que é a descida do degrau. 2022 eu acho que ele foi importante no acesso, 2023 eu acho que ele oscilou demais, até porque voltou no meio da temporada e acho que o tempo de inatividade dele pesou muito, muito mesmo. E 2024 foi uma temporada terrível do Alisson. Só que olhando para o ABC, cara, de todos os problemas que o ABC tem, não é o Alisson um deles. Eu não acho que o Alisson seja um problema para o ABC, muito pelo contrário. O Alisson hoje ele tem uma relevância, ele tem uma importância para o ABC que nenhum outro jogador no elenco tem e nenhum outro jogador em atividade tem. Então eu acho que é importante a renovação do Alisson nesse aspecto. E digo mais, eu acho que o ABC precisa sentar com o Alisson e racionalmente definir os próximos passos da carreira do Alisson no sentido de você fica com a gente até parar. E aí dentro disso, eu acho que desenhar um final de carreira para o Alisson. O Alisson não pode ser dispensado do ABC e amanhã ou depois falar, pô, eu acho que eu ainda tenho gás, eu vou jogar no Globo, eu vou jogar no Alecrim, eu vou jogar no céu... Sabe, daqui a pouco aparece, com todo respeito a essas camisas, o Alisson não bota fogo da Paraíba, por exemplo, acho que isso não pode nem ser cogitado pelo ABC. É, isso você quer ver. Um gerenciamento de fim de carreira. Isso. Um plano de carreira. Só uma aspas rapidinho o que o que Pedro disse. É assim, se você olha a prateleira possível do ABC em buscar reforços para 2025, quando eu digo isso, a prateleira possível é a prateleira financeira, até onde o ABC pode pagar, o Alisson está lá, dentro dessa possibilidade. Até porque, eu ouvi uma entrevista, Emerson Galego veio aqui ganhando 5 mil por jogo, 10 mil por jogo e tal, e jogou... Gente... O salário de o Alisson é um pouco maior que isso. Pois é, se fosse um grande salário, se ele tivesse um grande salário ainda no ABC, ganhando 80 mil, 70 mil... Agora não ganha nem metade disso. Pois é, não ganha mais, não ganha mais essa grama toda. Não ganha nem metade desses valores que você falou. E acho que ele está dentro do patamado que pode ser pago, e mesmo com a idade avançada, com a qualidade tendo decaído, ainda é muito melhor do que muitos jogadores que estiveram lá, recentemente, e ganharam mais do que ele. É. E ganharam mais do que ele. Então, assim, acho que até economicamente, o Alisson é viável para o ABC. Agora, concordo, gênero, número e grau. O ABC precisa, nessa renovação, sentar com ele. O Alisson, você quer jogar até quando? Não, eu só quero esse ano. Então, vamos fazer o seguinte, quando chegar em tal momento da temporada, nós estaremos comemorando a sua despedida, e você fará parte como consultor, você vai fazer parte da coordenação esportiva do clube, para evitar esse tipo de coisa. Ver o que ele quer também. Até porque... Porque o Alisson é um cara que adora, por exemplo, contato com os jogadores. Isso, né? E outras coisas também, né? Não sei se ele vai querer continuar no futebol, soube que o Alisson, por exemplo, é fã de vaquejada, fã de cavalo, né? Essas coisas. Vai ver, ele quer ir por esse caminho. Eu sou fã de vaquejada também, mas eu nunca vi um cavalo na vaquejada. Eu sei. Eu só vi aqui. Eu quero ouvir o Ricardo Santos também sobre esse tema. Você, Ricardo, se estivesse aí, a caneta do presidente do ABC. Azul caneta. Chegou duas aqui. É, porque se uma falhar, tem outra. Você renovaria com o Alisson? Olha, eu queria primeiro dizer o seguinte. Primeiro eu queria fazer referência ao Sérgio Lira, que foi treinador das bases do ABC na época que descobriu o Alisson. E foi uma grata revelação. E eu já defendi outro dia aqui a questão dos ídolos, a importância do Estado do Rio Grande do Norte para o esporte, a gente descobrir ídolos, né? Que se destacam nacionalmente, que fazem toda essa euforia no futebol, que traz toda essa emoção, que traz toda essa torcida apaixonada por um clube de futebol ter os seus ídolos. Isso é de extrema importância. Eu defendi aqui, quando nós fomos falar sobre a importância do esporte, e agora falando com relação ao Alisson. Mas isso também, a questão do ídolo, às vezes, muitas vezes, é um assunto delicado e polêmico. Porque a gente não pode esquecer que o Alisson também, assim como qualquer outro atleta, como qualquer outro profissional, cometeu deslizes, cometeu erros. Só que os erros dele, é bem verdade, que você até colocou a imagem aqui, dos resultados que ele trouxe para o ABC. Ele é um jogador de resultados. Então, eu acho que num momento como esse, é realmente, como até Pedro citou, a questão da racionalidade. É o clube de futebol, conversar com o jogador, analisar e ver os resultados que ele trouxe, até nessa temporada agora, não vamos até pegar muito longe não, numa temporada recente, e saber se o jogador realmente quer continuar. É verdade que o Alisson já demonstrou várias vezes ser até um torcedor do ABC. Ele é um cara realmente apaixonado pelo ABC Futebol Clube. Mas precisa conversar com ele na racionalidade. O que eu quero dizer? Porque a gente tem que separar o ídolo do profissional. Porque às vezes eu tenho a sensação, o Icaro diz, não, o cara errou. Mas é o Alisson. Ah, ele não foi bem no jogo de hoje. Mas dá o desconto. É o Alisson. É o ídolo. Eu acho que não é bem assim. Tudo tem que ser também na questão profissional. Precisa se ver o que o ABC quer daqui pra frente, o que o Alisson quer daqui pra frente. Eu concordo e que a gente tem que respeitar todo esse... Ele mesmo, né? Com os resultados que ele teve, ele criou, ele conseguiu ser um ídolo da torcida. Isso tem que ser respeitado. Mas também a gente tem que pensar no campo profissional. E precisa separar o ídolo do profissional. Perfeito. Olha, gente, tem um recado importantíssimo pra quem quer garantir seu carro novo ainda neste mês de outubro. A Volvo PG Prime está com condições imperdíveis. O EX30 e o XC40 estão com condições especiais de super bônus e taxa zero, hein? Novo Volvo EX30 a partir de R$ 229,950, mais plano de manutenção incluso, mais bônus especial, mais super valorização do seu usado ou taxa zero e carregador portátil. XC40 com novo conjunto de tração Google Assistants Rodas 19 Teto Solar Panorâmico Elétrico O SUV elétrico premium mais vendido com super bônus especial mais taxa zero mais carregador portátil. Aproveite essa oportunidade e garanta seu carro zero quilômetro. É isso mesmo que você ouviu mas corre que as condições são válidas até 31 de outubro ou enquanto durarem o estoque. Volvo PG Prime paz no trânsito começa com você e a sua casa própria em um condomínio fechado está mais perto do que você imagina. É a Plano Urbanismo que acaba de lançar o residencial Portal da Liberdade em Parnamirim. São casas a partir de R$ 250 mil e a possibilidade de se financiar 100% do imóvel. Essa é a chance que você esperava. As casas tem dois ou três quartos todas com suíte e você ainda pode visitar a casa modelo para conferir de perto. Além disso o condomínio oferece mais de 15 itens de lazer incluindo piscina quadra recreativa duas quadras de beat tênis churra duas quadras de beat tênis churrasqueiras e muito mais. Não perca essa oportunidade única de viver em um lugar que é realmente seu. Ligue no 4009-7002 e aproveite as condições exclusivas de lançamento. Residencial Portal da Liberdade ser livre é viver no que é seu. Um abraço aqui para todos do chat. Marcos Varela renovação do Alisson é um custo-benefício viável. Ele joga muito. O nosso amigo aqui está dizendo que cadê? Ah, muitas vezes a gente comenta que hoje em dia não existe amor à camisa mas os clubes não valorizam ídolos que desceram aqui. É uma outra opinião. Pedro, você tinha algo a acrescentar sobre essa questão do Alisson, né? Ou não? Eu tinha mas eu confesso que eu esqueci. Esqueceu? Eu fui olhar eu fui olhar a rede social o ABC fez um post. É, inclusive vamos mostrar esse post aí do ABC. O ABC fez um post sobre ele até agora nesse momento tem 184 comentários. Eu não contei todos mas a maioria 90% deles é Mago tanto que o cara diz aqui Portal ABC o Mago merece só esse post um dos maiores da nossa história diz aqui o Aloysio o melhor do Frasqueirão parabéns meu ídolo maior de todos o presente seria a renovação já renovou cadê? Renovou o maior de todos tal, tal muitas felicidades o Alisson parabéns ídolo né? E tem um contrário né? Que ele diz o seguinte parabéns eterno ídolo mas já deu pro futebol já chegou a hora de se aposentar faz tempo e ficar roendo esse osso graças a torcida que fica pedindo renovação todo ano pressionando a diretoria o Alisson não tem mais força pra jogar passou o ano inteiro tendo chances inclusive no fraco estadual e não fez nada quando leva banco fica de bico não viaja com elenco pesando o ambiente enfim já deu aceitem toda história tem um fim essa talvez seja a maior crítica que tem aqui no Instagram do ABC que fez a postagem o resto todos estão perguntando Denis só pergunta já renovou parabéns Mago o Jonas disse parabéns parabéns espírito de luz parabéns Mago parabéns Mago Feliz Natal Frasqueira parabéns o Alex Show ou seja 99% dos torcedores estão chamando ele de ídolo e alguns pedindo a renovação e tem essa crítica que é a crítica talvez mais pesada contra o jogador na rede social a rede social é um termômetro hoje importante então a gente tem aí uma certa ideia do que é que o torcedor quer gente 12h48 rápido intervalo aqui na jovem